Vamos fazer o vídeo do Mutano Galera, o nome dele é Garfo de Mago, mas que louca né Nossa Ele foi cantar e vem a minha A edição dele foi na Edição de DombaTool né Edição 98, não é de novembro Mas em novembro você me assusta Já como o Mutano mesmo Ele foi me galizinho como os presentes E Não, como já como Edição 26 26 de outubro de 1980 Ele foi galizinho por Ronald Drake e Bobby Down O Seguir essa aqui, vamos ver na tradução que tem Na Tradução Mutante Então ele enviou um mutante Bob Marf Wolfman e George Pez Tá Comentando o nome dele, Garfo de Mago Galouca Ele já viveu com seus pais Sentidos na África Tá resolvendo a evolução reversa Pra trazer de volta Que as dores extintas Ele recebeu uma certa quantidade de abuso De seus pais A gente tá donando assim Um cadavinho mais recluso Contra uma doença A chamada Sakuti Que ele é tal Pra fazer certo O macaco verde da África Seu vídeo Só para o seu experimento O seu experimento Científico necessário Para transformar Em macaco de verdade De verde na África Se não dá Vôr para o seu atuóis Pra que O viso pudesse Desaparecer O seu dever Não é o intencionário De deixar Desaparecer Devia Não, teve Deixou a sua perna Os olhos e cabelos verdes E conceder Que ele é a capacidade De se aproximar Qualquer animal E também Culpa-teava A cor verde Seus pais Ferem morto Em um acidente O macaco até hoje Ele é que pode Desaparecer Suas mortes Depois que Rescatar Do dois Seca-do-se Dois E reforçar A usar Sua 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 Seca-do-se Seca-do-se Quando o guarda Grafford Atinge A mortalidade Recebe Sua 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 Seca-do-se 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 Queca-do-se Ele vai se tornar parte dos novos Titãs, né? Então ele vai se juntar na equipe dos novos Titãs, ele vai ser meio que com o nível cômico, né? E ele vai mexer, né? Ele vai ter muita amizade com o Cyborg, tá? E eu já tenho uma história bem famosa que vai ser com a Terra, tá? Que a Terra, é... A Terra, tá? Ela vai, né? Que é a curadora de jogos, né? Que já tá, já saiu em... A capa do 8, já tá saindo naquela coleção, né? Que vai ter review em meta, tá? Eu relio, eu vou fazer o review, né? Ele... Então ele... Ele vai conhecer ela e ela vai estar aí, ele... Também tem o Deathstalk, né? Esse é um eliminador. Eee... Depois vai ter, né? Kiss Infinity, tá? Depois vai ter... Depois... Nós vamos fazer esse tá? Ele no reboot, né? Desenvolvido bem a mesma aparência em... É referência em Cuice Bargat e NaTrig, Elevit, um novo personagem... Desenvolvido assim... Mesmo da equipe da qual instalar vai entre o nosso Dream, mas... Ele vai ser, né? o mutano vai ser vermelho não dá o mutano vermelho foi por causa de uma relação esse funcionário do homem animal embora não tenha sido revelado como o mutano se ocorreu por você o mutano se entende as jovens metas-humanas eu vi não soube nem alfarte é só um grupo de adolescentes metas-berdosas depois tá galera no renascimento depois que a gente vai ter o renascimento sem o renascimento ele vai voltar ao verde normal quando ele volta ao verde e o renascimento é isso ele vai estar aqui no Nathmetals então é isso galera vamos passar por dois milidades ele vai ter duas opções animal e esse fim é esse tipo de bat galera em 2018 vai ser a animação de off-tittance em batman do embate de bote do justiça jovem esse é jovem o sardin e esse é um silêncio short que for a opção no meias confrentes que então está por Harry Potter Eeeh... Esse é o nome de Jovem de Tassan, né? Esse é o Super Hyo Girls, para ser o fim de Jovem de Tassan, que é o Robô em Tóquio. Esse é o nome de Jovem de Tassan, né? E o X fez o League de Jovem de Tassan. Nego esse Super Hyo Girls, né? Gota... Esse League of Markkart. Esse é o Super Hyo Girls, né? O S? Jovem de Tassan, do Galá de Judas, Eeeh... Egghead Games. O S? Jovem de Tassan no game de cinema. Creio de S? Selebi de Darksard, Recorded Apocalipse. Jovem de Tassan com os outros cópios silênicos, T? Tyrams né? Jogos... Existe também na versão de... Ah é um jogo aqui, esse jogo é o Mega de Tassan... Esse jogo é oragonese de Ventures. Eeeh! O Lago de Tassan no game de Tassan no game de Tassan. E Jovem de Tassan 2, né? Sem falar no final do estelar. E vários jogos né, jogos de direção, não, esse não é jogo não tá, gente não gosta de negócio, essa história quase no pico A gente teve um pacificação da nossa semana na época, teve esse universo, teve esse ano de esse multiverse né, esse ano passado É, eu não sei não só eles né, eu não sou ele né, eu não sou ele né, eu não sou ele né Eu não sou ele né, 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 ele é buff, tem miniatur E mais recentemente tá o Imaginext, eu não sou, tem uns quatro, então galera que eu falei né, que na Imaginext tá lá, ele foi lançado né Acho que tem uns quatro anos atrás, quase seis anos atrás né, é, mas que eu comentei né, que eu não, eu, como é que é esse Imaginext Então, clique atrás e vence, mas é isso, galera, deixa o like, inscreva no canal, onde vai assinar e tchau e aí eu, eu sei lá, que que é o que é os, que foi quase, o que é um multico aqui né Eu tô digitando um vídeo daqui da manhã né, manhã não Eu não sei se eu, eu vou, tem que ver aqui minhas coisas Eu tô digitando vídeo de seguindo, isso aqui E aí, eu tô digitando um vídeo de seguindo isso aqui Mas eu vou lançar um review de quadrinho mesmo, tem o do lock aqui, então eu vou lançar esse Então é isso galera, tchau